Isso aqui, ó, novidade sobre a Bagdex, tá? Isso aqui é a terceira meta que eu lembro, tá? Mas já tá dando um spoiler pra incentivar a galera a atingir a terceira meta. Que é o centro de treinamento, que será um local na cidade onde você poderá reunir todos os seus baguimons amigos, treinar seus baguimons, plantar, cuidar e gerenciar recursos, vai ter uma fazendinha na Bagdex, vai descobrir e preparar receitas incríveis na cantina da Tia Iracy, amei, Ajudar o professor, a professora Nedina, com pesquisas misteriosas, melhorar, customizar e expandir cada vez mais os benefícios do seu centro de treinamento. Vai ser uma fazendinha. Vai ser um Star del Valley da vida, pelo visto, né? Isso aqui, ele tá fazendo isso pra incentivar a galera a poder atingir a terceira meta, que a terceira meta é o centro de treinamento. Que é a próxima meta que vai ser atingida, tá? Ele soltou até um videozinho aqui pra gente ver sobre o centro de treinamento da Bagdex. Ele já tinha dado esse spoiler da fazendinha, mas agora ele tá lançando o vídeo, o vídeo mesmo, né? Centro de treinamento, o Pog. Mano, eu fico me perguntando se é tudo editável, tá ligado? É tudo customizável. Tá melhor que o Pokémon, de certa forma tá, né? O Remixzinho da música, muito bom, um offzinho. Acolhitazinha da Banana, pá. Plantaçãozinha, deixa eu deixar aqui com uma cartela maior, que fica mais fácil de ver. Guarazes Estadística treinando. O Voarazinho tá pegando e coletando algum tipo de energia do Voarazinho. Acho que é aquele negócio pra aumentar a chance de captura, né? Bem fofinho e estiloso, tá? Aí é a Tchera-se. Tá bem magrinho. Ele precisa ajudar a professora, ok? Ali colocou o Benja. Vai pesquisar com a professora Edina lá, os Baguimont. Mas vão ficar livres. Ué, tem mais de um? Tem um monte de cuscuz ali. Devolou-se esse treinamento cada vez mais. Estamos quase chegando na meta 3. É, isso aqui é a meta 3, como eu tinha comentado. Bater na meta 3, isso aqui vai tá no jogo. E parece bem interessante. Parece bem o Stardew Valley da vida, né? Você vai cuidar dos seus pokémons, treinar seus pokémons. Pegar receitinha pra fazer lá com a Tchera-se. Provavelmente vai ter aquelas missões ali de pesquisa com a professora. Mas não, parece bem interessante. Se for totalmente customizável, isso aqui vai ficar muito foda, cara. Eu não sei o quão customizável isso aqui vai ser, né? Fazendinha no Bagdex? Fazendinha no Bagdex, mano. O centro de treinamento é basicamente a fazendinha. Por incrível que pareça. Tem o centro de treinamento, mas tem a fazendinha, então, né? Eu achei que eles iriam atingir a meta 5 facinho. Não arrecadaram ainda, não. Mas estão quase chegando na meta 3. Eu queria que atingissem todas, né, mano? Mas, não sei. Tem tempo ainda, né? Provavelmente atinja. Mas, pô, o centro de treinamento é bem legal, velho. É uma pegada Stardew Valley mesmo. É uma pegada Stardew Valley mesmo. Vai fazer a casinha e tudo mais. Vai ficar bem pogue, vai ficar bem pogue. Eu, particularmente, tô achando um da hora, cara. Eu, particularmente, tô achando um da hora. Não sei vocês.